Fala pessoal, tudo bem com vocês? Campeonatos mundiais de Fórmula 1 sendo decididos nas últimas voltas da última corrida da temporada. Com o título mundial mudando de mãos nessas últimas voltas. Às vezes, nos últimos metros. Esse é o nosso Top 5 de hoje. No ano de 1997, nós tivemos uma disputa pelo título mundial entre o canadense Jacques Villeneuve, correndo pela Williams, e o alemão Michael Schumacher, da Ferrari. Os dois chegavam à última etapa do mundial, o grande prêmio da Europa, disputado no circuito de Gerez de la Frontera, na Espanha, com o alemão liderando a tabela do mundial. Tinha 78 pontos contra 77 pontos do canadense. Na largada, Villeneuve na pole position, com Schumacher na segunda posição. Logo na partida, o Schumacher já toma a ponta da corrida e dispara na frente. O Villeneuve acaba caindo para a terceira posição logo nesses primeiros metros. Nas voltas seguintes, o Villeneuve recupera a segunda posição, e a corrida vai assim, com o Villeneuve tentando buscar o Schumacher na pista. Mesmo após as paradas para trocas de pneus e reabastecimento, essas posições não se alteravam, e o Michael Schumacher ia garantindo ali o seu título mundial. Só que próximo à volta 40 da corrida, o Villeneuve encosta de vez no Michael Schumacher, e passa a atacar o alemão para tomar a primeira posição da prova. Quando faltavam 22 voltas para a corrida terminar, vem a manobra derradeira que decidiria o campeonato mundial. O Villeneuve vai para cima do Schumacher, bota o carro do lado da Ferrari do alemão, pelo lado de dentro, na curva, toma o espaço do alemão na pista, e se coloca para buscar a primeira posição, para finalizar a manobra de ultrapassagem. O Schumacher, que já estava perdendo a tangência da curva, meio que sem ter o que fazer para conseguir segurar a primeira posição, joga o carro para cima do Jacques Villeneuve, e acaba causando uma colisão proposital entre ele e o canadense. Mas, diferente do que tinha acontecido no Grande Prêmio do Japão de 1994, dessa vez o alemão tomou a pior. O Schumacher, com essa colisão, acaba saindo da pista, vai para a caixa de brita e abandona a corrida. O Villeneuve, nesse momento, tomava a liderança da prova, por consequência também a liderança do campeonato, para não perder mais pelas 22 voltas restantes na temporada. Cruzou a linha de chegada na terceira posição, e terminou o ano como campeão mundial de Fórmula 1, em 1997. O ano de 1976 ficou marcado na história da Fórmula 1, por termos presenciado ali um dos acidentes mais espetaculares e graves da história da categoria. O acidente que o austríaco Nick Lauda sofreu no Grande Prêmio da Alemanha, de 1976, onde ele perde o controle da sua Ferrari, bate forte na pista de Nürburgring, e fica preso dentro do carro, em meio às chamas. Mas nós tivemos também ali, em 1976, uma das decisões de título mundial mais apertadas da história da Fórmula 1. Antes da última corrida da temporada, o Grande Prêmio do Japão, nós tínhamos o Nick Lauda liderando a tabela do Mundial, com 68 pontos conquistados, e na segunda posição vinha o inglês James Hunt, da McLaren, com 65 pontos. Os dois definiriam, no Grande Prêmio do Japão, a última prova da temporada, quem ficaria com o caneco, quem levaria o título mundial. No grid de largada, da corrida, James Hunt, alinhado na segunda posição do grid, e o Nick Lauda, logo ao seu lado, na terceira posição. Pista bem molhada, tinha chovido muito antes da prova, inclusive foi cogitado não ser realizado a corrida, pelas condições da pista, mas acabam decidindo por manter o evento, e a largada é confirmada. Já na largada, o Hunt pula na frente e assume a primeira posição da prova, enquanto o Lauda fica mais pra trás, no meio do bolo. Só que o Lauda fica ali no meio do bolo por pouco tempo. Já na terceira volta da corrida, o austríaco recolhe o carro aos boxes e abandona a prova. O Lauda era um dos que não queria largar naquelas condições de pista, priorizou ali naquele momento a sua integridade física, ao invés de priorizar o campeonato, visto que ele ainda vinha se recuperando do grave acidente que tinha sofrido na Alemanha, e tinha acontecido em condições semelhantes, com pista molhada. Enquanto isso, o James Hunt segue na pista, e pra chegar no título, ele precisava de pelo menos um terceiro lugar. E o Hunt lidera por quase toda a prova, até chegarmos a dez voltas pro final, quando o carro começa a perder rendimento, e ele acaba caindo pra terceira posição. Faltando cinco voltas pra terminar, o Hunt entra nos boxes com um pneu furado, faz uma parada muito demorada pra troca de pneus, e volta pra pista na quinta posição. E aí o título mundial voltava pras mãos do Nick Lauda. Só que o Hunt retorna pra pista enlouquecido, andando muito, começou a se aproximar dos adversários nas últimas voltas da corrida, até que na penúltima volta, quando faltavam praticamente uma volta e meia pra corrida terminar, o James Hunt faz a ultrapassagem em cima do Clay Regazzone e do Alan Jones, que estavam logo à sua frente na pista. Pula pra terceira posição e cruza a linha de chegada pra garantir o título mundial de 1976, com um ponto de vantagem pro Nick Lauda na tabela do campeonato. Na temporada de 1964, nós tivemos outra decisão de título mundial, que só foi formalizada nas últimas voltas da temporada. Nós iniciávamos a última etapa do mundial, o Grande Prêmio do México, com três pilotos em condições de buscar o título. O favorito a levar era o inglês Graham Hill, da BRM, que tinha 39 pontos válidos conquistados. Na segunda posição da tabela, estava outro inglês, o John Surts, da Ferrari, com 34 pontos conquistados. E tínhamos também o escocês Jim Clark, da Lotus, com 30 pontos, ainda em condições de buscar o título. Na largada pra corrida, nós tínhamos o Jim Clark na pole position, o John Surts na quarta posição do grid, e o Graham Hill na sexta posição. O Clark larga e dispara na frente. Pra ele só interessava a vitória, e ele ainda dependia de resultados paralelos do Hill e do Surts, que ficam mais pra trás na prova, ficam brigando no meio do bolo, tentando ficar dentro da zona de pontuação. Nessa disputa, ali no meio do bolo, entre o Hill e o Surts, a Ferrari coloca o Lorenzo Bandini, companheiro do Surts, na equipe, pra disputar a posição com o Hill na pista. O Bandini apresentava um ritmo melhor do que o Surts, ali no meio da prova, e a Ferrari decide usar o segundo piloto pra ajudar o Surts. E nessa disputa, o Bandini acaba colidindo com o Graham Hill, fazendo o inglês rodar e ficar bem pra trás no pelotão, inclusive com o carro danificado. A partir daí, o Jim Clark, disparado na primeira posição, colocava as mãos no título mundial de 1964. E foi assim até a penúltima volta do Grande Prêmio do México, quando o motor da Lotus do Clark vai pro espaço e deixa o Escocês na mão. Nesse ponto, o título voltava a ficar nas mãos do Graham Hill, que ainda estava na corrida, mas estava fora da zona de pontuação e umas quatro voltas atrás do líder. O Dan Gurney, da Bravan, liderava a corrida. O Lorenzo Bandini, da Ferrari, era o segundo colocado. E o John Surts era o terceiro. A terceira posição não era suficiente pro Surts buscar o título mundial. Só que a segunda posição na corrida seria o suficiente pro Surts. E o segundo colocado, ali naquele momento, era o seu companheiro de equipe, Lorenzo Bandini. Entrando na última volta da corrida, o Bandini tira o pé e deixa o John Surts passar pra assumir a segunda posição. Final de prova com o Dan Gurney em primeiro, John Surts em segundo e Lorenzo Bandini em terceiro. John Surts, campeão mundial de Fórmula 1 de 1964, com um ponto de vantagem pro segundo colocado, o inglês Granville. Título do Surts, com boas doses de polêmica e uma baita mão do seu companheiro de equipe, que podemos dizer, ficou com o trabalho sujo naquele dia. No campeonato mundial de Fórmula 1 de 2021, nós tivemos um título mundial que acabou sendo decidido quando faltava menos de uma volta pra corrida terminar. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, e o holandês Max Verstappen, da Red Bull, chegaram ao Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última prova da temporada, empatados na tabela do mundial. Dos dois pilotos, quem terminasse na frente na corrida, pontuando, seria o campeão mundial. O Verstappen faz a pole position pra corrida e o Hamilton alinha na segunda posição do grid. Mas já na largada, a situação se inverte. O Hamilton passa o Verstappen e dispara na liderança a partir dali, fazendo uma corrida perfeita, uma tocada muito boa. O Max Verstappen e a Red Bull não iam conseguindo encontrar condições de se aproximar do Hamilton no decorrer da prova, a ponto de tentar tomar a posição do Hamilton. E as coisas foram se desenrolando dessa forma até faltar cinco voltas pro encerramento da prova, quando o Nicolás Latifi, da Williams, estampa o muro do circuito de Abu Dhabi com o seu carro. Neste momento, é acionado o safety car pra remover o carro do Latifi e limpar a pista. A Mercedes pede pro inglês Lewis Hamilton seguir na pista, não entrar nos boxes pra trocar pneus, e a Red Bull chama o Max Verstappen pra fazer uma troca de pneus. Se houvesse uma relargada, seria pra percorrer uma ou duas voltas somente. E existia a possibilidade até de não ter relargada, de a corrida encerrar sob regime de safety car. Os carros se juntam na pista, atrás do safety car. Aquela vantagem que o Hamilton tinha construído no decorrer da prova sobre o Max Verstappen era nula ali naquele momento. Mas o inglês ainda tinha uma certa vantagem de cinco retardatários entre ele e o Verstappen, que tinham ficado ali naquele momento da prova, quando foi acionado o safety car. Considerando que seria uma relargada pra percorrer pouca distância, seria difícil o Verstappen superar esses cinco carros. Se a direção de prova não desse ordem para os carros passarem pelo safety car e recuperarem a volta perdida. Mas, na penúltima volta da corrida, ainda sob regime de safety car, vem a ordem do diretor de prova para os retardatários que estavam entre o Hamilton e o Verstappen passarem pelo safety car e recuperarem a sua volta. Nesse mesmo momento, é dada a ordem para o safety car recolher no final da volta e ser dada a bandeira verde pra relargada, pra ser percorrida a última volta do grande prêmio de Abu Dhabi. Lewis Hamilton na primeira posição com pneus duros e bem gastos já com mais de 30 voltas percorridas. Na segunda posição, Max Verstappen com pneus macios praticamente novos. Bandeira verde e relargada pra última volta da temporada 2021 de Fórmula 1. Max Verstappen com pneus em melhores condições do que Lewis Hamilton vai pra cima do inglês e com menos de meia volta faz a ultrapassagem em cima do Hamilton. Era o título mundial mudando de mãos faltando menos de uma volta para o encerramento da temporada 2021 e Max Verstappen conquistando o seu primeiro título mundial na categoria. E na primeira posição desse nosso top 5 nós vamos colocar aquela prova em que o título mundial foi definido nos últimos metros da temporada. A única prova em que isso aconteceu em toda a história dos mundiais de Fórmula 1. E eu tô falando do título mundial de 2008. O brasileiro Felipe Massa da Ferrari e o inglês Lewis Hamilton da McLaren chegavam ao grande prêmio do Brasil a última prova da temporada 2008 com chances de buscar o título mundial. Pro Hamilton ser campeão precisava chegar pelo menos na quinta posição independente de que posição chegasse o Felipe Massa. Pro Felipe Massa ser campeão ele precisava vencer a prova e contar que o Hamilton chegasse da sexta posição pra trás. Se o Hamilton chegasse de quinto pra cima acabou pro Massa. Na largada Massa na pole position e Lewis Hamilton na quarta posição. Corrida com chuva pista molhada e com certeza confusão à vista. O Massa larga bem sai na ponta do pelotão e vai fazendo uma corrida muito boa muito consistente sem correr riscos sem ameaçar perder a primeira posição botou a vitória embaixo do braço e levou pela corrida toda. O Hamilton ficou ali no meio do bolo ficava na quarta posição às vezes caía pra quinto mas ficando sempre dentro da margem que lhe daria o título mundial nunca ficando de quinto pra trás durante toda a prova só alteravam essas posições nas janelas de pit stop mas quando eram encerradas as janelas que todos voltavam às suas posições normais ficava lá o Massa em primeiro e o Hamilton ali em quarto ou quinto faltando seis voltas pra corrida terminar começa a chover mais forte e pegou todo mundo de surpresa pois naquele momento ali estavam todos com o pneu de pista seca a pista já tinha secado bastante no decorrer da prova os pilotos começam a entrar nos boxes pra colocar pneu de chuva Massa e Hamilton tomam essa mesma atitude entram e colocam pneu pra pista molhada após essas trocas o Massa volta na primeira posição e o Hamilton na quinta posição neste cenário era título pro Lewis Hamilton até chegarmos a pouco mais de duas voltas pra corrida terminar quando o alemão Sebastian Vettel que corria na Toro Rosso naquela temporada faz a ultrapassagem sobre o inglês Lewis Hamilton e toma a quinta posição jogando o inglês pra sexta posição posição que não era suficiente pro Hamilton conquistar o seu título mundial com duas voltas pra terminar o título mundial mudava de mãos ia pro Felipe Massa o Massa completa essas duas últimas voltas e cruza a linha de chegada na primeira posição pra conquistar sua segunda vitória em grandes prêmios do Brasil quando o Massa cruza a linha de chegada e vence a corrida o Hamilton era o sexto colocado e percorria o miolo do circuito de Interlagos logo atrás do Sebastian Vettel nesse momento o Massa era campeão mundial já tendo vencido a prova inclusive a equipe Ferrari já começa a comemorar dentro dos boxes e o Massa dentro do carro como se tivessem garantido o título ali naquele momento mas na última curva da última volta da última corrida do campeonato mundial de Fórmula 1 2008 o inglês Lewis Hamilton faz a ultrapassagem sobre o alemão o último Glock da Toyota que estava tentando se segurar na pista com pneus de pista seca em um ponto onde a chuva tinha aumentado bastante a pista tinha molhado demais o Glock não conseguia segurar o carro o Hamilton assume a quinta posição da prova nos últimos metros da corrida e cruza a linha de chegada na quinta posição tirando o título das mãos do Felipe Massa e levando o seu primeiro título mundial na Fórmula 1 o único título mundial que foi definido nos últimos metros da temporada em toda a história da categoria esse foi o nosso top 5 de hoje pessoal trazendo os títulos mundiais que foram definidos nas últimas voltas da temporada tem outros títulos além desses que eu trouxe hoje que também foram definidos ali já no finalzinho da temporada nas voltas finais dos campeonatos mundiais se vocês lembrarem de mais alguns por favor deixem aí nos comentários pra eu agregar aqui na minha lista e claro escrevam aí nos comentários mais fatos e curiosidades sobre esses títulos que eu trouxe aqui hoje pra complementar o conteúdo do vídeo valeu por ter assistido se curtiu não esquece de deixar um like aí pra nós e compartilhar o vídeo com a galera que ajuda bastante o canal e nós vamos nos falando na sequência um grande abraço pra todo mundo até mais e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri